E quando a gente está num relacionamento em que o outro é completamente diferente de você? Você gosta de natureza? Ele gosta de cidade. Você gosta de ler? Ele gosta de sair para a balada. E assim por diante. Como é que é conviver com as diferenças? Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Recebi aqui uma pergunta que veio pelo Instagram da Leila Evangelista. E ela conta sobre o relacionamento que ela está. Conheci uma pessoa que, embora tenha muito conhecimento, é bastante negativa e também não olha para si. Culpa o outro e a vida ao invés de se responsabilizar pela própria vida. Mas eu o amo. Mas eu o amo. Isso me pesa muito. Não sei se consigo ajudá-lo nisso porque ele é muito fechado para algumas coisas. Muitas vezes penso que não é a pessoa certa para mim. Porque muitas vezes sinto que não evoluo ao lado dele. Não sei se esse pensamento está certo. Gostaria de saber como lidar com isso e se posso ter esperança que ele irá se abrir para a frequência da gratidão, de se olhar e ver de perto suas sombras, de modo que possamos realmente ter um relacionamento leve. Eu super gostei da pergunta da Leila porque é uma pergunta muito comum, né? A gente se relaciona com pessoas muito diferentes. Eu e meu marido também. Quando a gente começou a se relacionar, nossa, completamente mundos diferentes. Mas se você está acompanhando aqui a nossa série, né? Eu falando sobre as leis dos relacionamentos e tudo o que implica viver esse desafio, você já deve estar começando a entender alguma coisa. Então, por que a gente se atrai por alguém tão diferente? Porque quem nos atrai é de fato o coração, não é? É de fato o ser. O ser do seu coração está buscando uma experiência que vai te ensinar a você se olhar e encontrar o próprio ser. E ver quem você é de fato. Então, a primeira coisa, né? A gente, qualquer relacionamento que você esteja, se a sua mente começar a julgar o outro e dizer coisas do tipo Ele é fechado, ele é negativo, ele culpa os outros, não se enxerga, etc, etc. Faça uma pausa. Primeira coisa, faça uma pausa. E tudo aquilo que você vê no outro, perceba que de alguma maneira se refere a você. Porque pela lei do aprendizado, o seu coração se atraiu àquela pessoa porque aquela pessoa tem algo a mostrar sobre a sua história. Lembra que o olho não olha para dentro, né? Ele olha para fora, ele vê o outro. E aí você interpreta. Então, esse é um ponto, né? Vamos olhar para dentro e ver o que que isso tem a ver comigo. Por que que isso me incomoda? Onde que me incomoda? Às vezes, por exemplo, o Ele é fechado se transforma em algo em mim é fechado. O que será? Às vezes, o Ele é negativo se transforma em algo em mim é negativo. Eu não sei onde, mas algo é. Talvez seja a minha mente, minha percepção, ou até mesmo a minha percepção dele ser negativo. E por aí vai. Então, a gente enxerga um pouquinho aí da lei do aprendizado. E aí, como é que a gente faz para viver com uma pessoa tão diferente e estar no processo de aceitação? Aí entra a lei do amor. A lei do amor diz assim, a realidade que está à nossa volta, aquilo que se apresenta, aquilo que o teu coração escolheu, é o melhor que poderia acontecer com você nesse instante. É o melhor. A realidade, os acontecimentos à sua volta, estão dizendo assim, através de mim você vai se encontrar. Através de mim você vai encontrar o ser. A lei do amor não apenas diz ame o outro incondicionalmente, mas ela diz assim, ame a realidade do jeito que ela se apresenta. Hum, e quando a gente ama a realidade do jeito que se apresenta, a gente ama também um personagem muito importante dessa realidade. A nós mesmos. Então, para aceitar o outro do jeito que ele é, o universo dele do jeito que ele é, a gente tem que ter esse entendimento, né? O outro está vivendo a realidade dele, isso não tem nada a ver comigo. Eu posso estar aqui para me tornar um professor dessa pessoa através do meu exemplo. Eu posso utilizar essa pessoa, desculpa a palavra utilizar, né? Mas perceber essa pessoa como um espelho que me mostra onde que eu tenho que encontrar isso em mim que tem que se transformar. E também a lei do amor diz, tudo à minha volta, é a plena perfeição, está tudo certo. Eu estou aqui vivendo essa experiência, eu estou aqui passando por esse desafio. E quando eu passar pelo desafio e me transformar dentro de mim, a realidade muda também. Então, no final da pergunta da Leila, ela diz assim, será que ele vai se transformar? Bom, essa foi a minha experiência. A minha experiência pessoal foi passar por uma grande aventura de duas pessoas completamente diferentes que hoje se entendem completamente em total harmonia. E eu super acredito que o que a realidade traz para nós e a gente abraça com coragem, que é uma das leis também, e a gente ama incondicionalmente, a gente aceita, encontre em nós aquilo que precisa ser transformado e faz o movimento de transformação. Sabe o que acontece? O universo recompensa essa coragem. E o universo te entrega e te devolve o amor na medida que você entregou para ele também. E é isso aí, se você está curtindo a nossa série, deixa um gostei aqui para mim no vídeo, assim o YouTube entende que é desse tipo de vídeo, de assunto que você gosta. Pode deixar para mim seu comentário, que eu sempre leio todos os comentários no dia que o vídeo sai e no dia seguinte. E a gente se encontra no próximo vídeo, que vai ser o último dessa série. Um beijo! Um beijo! Um beijo!